Em 1640, padre Álvaro Alonso Barba escreveu a Arte de los Metales, que é um dos maiores e mais antigos acervos aqui da Biblioteca de Obras Raras da Universidade Federal de Ouro Preto, espaço onde eu recebo hoje Paulinho Mosca. Um grande prazer ter você aqui conosco, Paulinho. Muito obrigado pelo convite, é uma honra respirar esse tempo. E já que a gente está falando um pouco do passado, eu queria resgatar um pouco do que questionava Raul com a nossa mosca, fazendo aí, desculpe, o trocadilho com o seu mosca. Mas você veio realmente aí na arte, lidar com a arte, pra zumbizar no seu mundo e no mundo dos outros? É essa a ideia mesmo? Rapaz, eu acho que existir, viver, é encontrar. Então, pra encontrar tem que buscar. Então, eu sou um apaixonado pela busca, sempre fui. E você falou da mosca, então eu vou pegar carona na sua mosca, na mosca de Raul. A mosca foi um apelido que eu ganhei na escola e depois, quando eu vi que ele não se desgrudava mais de mim, porque todos os amigos, aquelas pessoas ligadas ao meu início musical e teatral, que eu me formei em teatro, todo mundo já me chamava de mosca por causa desse apelido. Eu fui pesquisar um pouco sobre as moscas, porque aquela coisa, se não há como evitar, vamos desfrutar. Eu fui e descobri três coisas que me despertaram muito o desenho da minha personalidade, acredito hoje. Um é que a grande maioria das moscas vivem no máximo 24 horas. Então, a vida é muito urgente. Elas nascem, crescem, reproduzem, se alimentam e morrem num espaço muito curto. Quer dizer, curto pra gente, pra elas é uma vida, aquilo é a vida. Mas, como eu não sou o mosca, eu sou o ser humano, então eu tive sobre essa perspectiva a ideia de que a vida pode ser urgente pra uma mosca e a gente também pode ser uma referência pra um ser que vive, sei lá, 240 anos. A nossa vida é tão curta quanto a da mosca pra nossa. Então, cada um... Você tem isso, uma certa urgência e aproveitar mais o seu tempo. Talvez até essa urgência me faça atropelar um pouco algumas coisas do meu trabalho. Às vezes eu me sinto também um pouco agoniado e isso faz com que... Cada vez menos, né? Mas essa urgência me deu também uma certa descontrole, assim, que eu venho, aos poucos, organizando melhor. A segunda coisa que me despertou da mosca foi que ela levanta voo sem ter um objetivo da onde vai posar. Ela levanta voo e quando ela está voando é que ela procura. Ela é incapaz de sair daqui pra cá com objetivo. Isso também me pareceu ser uma metáfora interessante, porque eu gosto também de me lançar nos projetos sem estar com eles muito bem definidos. Eu gosto da aventura do processo. Eu acredito que a mágica vai acontecer durante esse processo e que a obra é finalizada em si. Você, um dia, percebe que ela terminou tanto a canção como depois as fotografias que eu acabei fazendo e o programa de televisão e agora um programa de rádio. Ou seja, as coisas que vão se multiplicando, sempre acreditando no seu próprio processo. As coisas têm andado quase que sozinhas na minha vida. E a terceira coisa da mosca, o que era mesmo, era o tempo que ela vive, o pouso. Ah, sim, o olhar multifacetado. É uma coisa mais popular das moscas, né? Aquele olho dela que é dividido em vários quadradinhos. Sim. A mosca vê a mesma imagem igual com uma micro diferença entre cada uma dessas câmeras, né? E assim ela consegue a ideia de espacialidade. Pela diferença entre cada fotograma, como a câmera, cada frame, né? Está colocado ali em sequência. Ela vê o espaço assim. O meu desejo de realizar coisas diferentes, de não ser um especialista em nenhuma delas, para não ser o melhor, para não desejar ser o melhor em nenhuma delas. E sim desejar ser o melhor você mesmo com todas as coisas. Essa visão multifacetada, inclusive, é o que eu queria resgatar lá no início, digamos assim, da sua carreira artística, se podemos dizer assim, né? Mas, oficialmente, talvez isso tenha começado lá com coral, é isso mesmo? É, é. Como que foi? Eu fui estudar numa escola de teatro, a CAL, Casa das Artes Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e fiz um curso de dois anos e meio profissionalizantes. No meio do curso, eu conheci o Garganta Profunda, um coro que foi se apresentar lá, regido pelo saudosíssimo Marcos Leite, já falecido, que foi meu grande mestre, que me ensinou a respirar com diafragma e conseguir cantar. Esse coral misturava já teatro, que era o que se fazia naquela escola, com música e canto coral. Eles imitavam instrumentos com a boca. Ou seja, a ideia da pessoa, sem nenhum cenário, sem nada, ser ao mesmo tempo ator, músico e cantor, me seduziu imediatamente no Garganta Profunda, porque tinha a ver com a minha infância, assim, colecionadora de objetos variados e curiosa, assim, uma infância muito atenta. Aquilo serviu, sabe, como a minha ideia de faculdade. Eu mergulhei nessa diversidade desde o início. Era mais uma experiência mesmo do que o estudo. É. A sua visão era mais na experimentação. Eu não conseguia dizer pra mim assim, eu vou ser ator. Eu dizia assim, não, eu vou ser diretor de cinema, bailarino, filósofo, cientista. Cientista, é, consegui. Consegui, eu virei um metido à besta profissional. É o cara que faz o que... Eu sou pós-punk, na verdade. Eu não sei fazer, mas eu faço. Eu acredito que todos nós devemos experimentar, fazer tudo, mesmo sem saber, porque acho que o que está por trás do fazer é o olhar. Nessa questão de experiência, inclusive, você teve uma outra experiência em grupo, né? Quando vocês se lançaram, né? A barata e isso aqui. Mas era uma confusão e causaram no Brasil um movimento muito interessante, que foi da música um pouco reflexiva e lúdica ao mesmo tempo. Vocês traziam isso, né? Essa era a proposta mesmo do grupo naquela época? Super, super consciente. Nós tínhamos assim, o nosso letrista, eu não escrevia as letras do inimigo, né? O nosso letrista, o Luiz Guilherme Borreper Pinto Peixoto, com esse nome, um grande poeta. Ele era da Cal também, dessa mesma escola de teatro. E ele era dez anos mais velho que todos os outros integrantes. E ele, sociólogo, né? Do PT, né? Já tinha sido super engajado. Ele era super teórico, assim. No Inimigos, por mais que parecesse uma brincadeira, a gente lá na Xuxa, os papos eram super bacanas por conta do Luiz Guilherme, que até hoje é um grande papo, pra mim, a gente se encontra sempre prazeroso. E professoral. É uma troca muito bacana. Então, no Inimigos tinha, assim, uma farra e, ao mesmo tempo, uma vontade de apontar coisas, né? A gente misturava um pouco a dança dos menudos, né? Mas a guitarra era como se fosse os titãs, né? A pesada, a bateria... A ideia era realmente parecer, assim, um desfecho dos anos 80, aquela coisa meio ridícula que tinha acontecido também, uma coisa, um pop, assim, todo brilhantinho, sabe? A new wave. Tinha uma crítica a isso também, né? É meio absurdo, tudo é possível, né? Os anos 80 foram pouco disso, né? É, é. Tudo era possível, né? Eu acho que a mistura toda é que é deslumbrante. Quando eu falo ridículo, eu adoro as coisas ridículas, sabe? Eu tô falando da linguagem pop, que ela trabalha com o ridículo também. Ela se utiliza do ridículo, do clichê. Então, o Inimigos também era uma autocrítica e uma crítica sobre esse clichê dos anos 80, sobre as prateleiras de disco, né? Mostrando assim, bossa nova, funk, rock, você comprando como se fosse detergente. Acho que esse era o pensamento que nos levou a fazer uma banda que misturava um pouco de tudo. Era um pouco premeditando o break, era um pouco o traje a rigor, era um pouco a mistura de blitz com língua de trapo, com rumo, né? A coisa mais vanguarda misturada com a coisa mais escrachada, como a blitz, né? Então, o Inimigos é... nós éramos fãs desses caras todos. É, e conviveram com todos eles, né? E coletivo, né? Não só o Garganta Profunda, que eram 23 cantores, mas depois os Inimigos do Rei, eram os sete artistas que decidíamos juntos. Mas aí, Paulinho Mosca resolve seguir a carreira solo, né? Abandona lá o Inimigos do Rei e vamos seguir a carreira. Mas você não perdeu essa coisa do questionador, do outro e de você mesmo, né? Isso já era seu, era só uma identificação com o grupo. Iniciar uma carreira solo foi poder começar a tomar algumas decisões sem ter que ter votação e maioria, menoria, porque eu tava vendo que era a história da minha própria vida, então, que aquilo já tinha me servido pra conhecer como era e que agora eu ia fazer o trabalho dentro desse sistema que eu conheci com Inimigos, mas com um poder de decisão. E assim, fui pra uma carreira solo com muita consciência de que eu queria ser como os meus ídolos, né? Como Caetano Veloso, como Gilberto Gil, como Raul Seixas, como Chico Buarque, Milton Nascimento, Djavan. Todos eles tinham desenvolvido uma carreira sem ser, a princípio, a cara-tapa do mainstream da sua época. Eles foram todos lentamente mostrando como era a sua própria assinatura. Isso foi o que sempre me seduziu nesses trabalhos. Então, eu também sempre desejei, como compositor, como artista, desenvolver, encontrar a minha assinatura, a minha singularidade. A busca é mais de satisfazer os seus desejos e o que você quer colocar pro outro. E não a busca de satisfazer o outro, né? Não é exatamente essa a sua. É, eu fico feliz quando eu satisfaço o outro. Sim. Esse é um lado, assim... Uma consequência, né? ...celebrativo e delicioso. Às vezes, até sedutor, né? Você... Eu gosto de causar bem ao outro. Então, também, isso já está dentro da minha composição. Eu procuro fazer já de um jeito que eu vou ficar feliz com essa retribuição, né? Mas, a princípio, eu realmente não me sinto... Eu vejo muitos amigos, muitos companheiros de profissão, se pode dizer assim, muitos compositores, afirmando que se sentem cronistas do seu tempo. Eu não sei. Eu não me sinto um cronista do meu tempo. Eu me acho muito pouco jornalístico. Eu sou muito mais dependente, assim, do que eu estou vivendo, do processo que está acontecendo em torno de mim, das minhas próprias descobertas da vida. É assim que eu admi... Esse é o meio pelo qual a minha admiração se manifesta em relação aos outros artistas. Sim. Em toda a sua variedade. É assim que eu desfruto um pintor, é assim que eu desfruto um diretor de cinema, é assim que eu desfruto um bailarino. É sempre... Quando ele me diz alguma coisa tão íntimo, tão íntimo da vida dele, que aquilo me serve também em algum lugar muito íntimo da minha vida. Acaba sendo uma troca, então. É uma troca de intimidades. Eu acho que admirar uma obra de arte e ser admirado é a mesma coisa. É uma troca de intimidades. É num nível que ele é muito mais transcendental do que o sexo. Que talvez seja a maior transcendência que a gente conheça. E Paulinho Mosca também, além da faceta mais conhecida, que é o compositor, o cantor, esse lado músico, mas você também se envereda para outros caminhos. Você já tem uma quantidade boa de filmes, por exemplo. Como que é esse lado? Você exercita e faz questão de exercitar o lado ator também? Isso traz essa referência, essa diferença para o cantor, para o compositor? Olha, não só o lado ator, como o lado fotógrafo. Que é o outro processo. Que bom você falar lado, porque eu não me sinto um ator, não me sinto um fotógrafo, não sou, como disse, um especialista, nenhum deles. Mas eu fui descobrindo que cada coisa que eu me meti a besta a fazer, um curso de teatro, depois comprar uma câmera digital e ler o manual para conseguir fazer a fotografia que eu quero, ser convidado a criar um programa de televisão e falar, sim, eu vou fazer, como? Não sei. Mas montar uma equipe e estabelecer um padrão visual junto com o diretor e estabelecer um programa em que eu pude criar um programa poético, um programa zumbido, que eu faço já há quatro anos. E é um programa, ele tem um paradigma diferente de um programa de televisão. Ele se pretende a ser um audiovisual, muito sofisticado, ele tem uma linguagem, em resumo, ele tem uma linguagem muito rigorosa. Fazer essas coisas ao mesmo tempo, na verdade, virou, para mim, o natural. Reflete um pouco aquela infância que eu comecei a te contar e, para mim, foi uma paz, porque eu deixei de exigir de mim mesmo que eu fosse o melhor em alguma coisa, que eu vendesse mais discos, que era como estavam me educando dentro da gravadora, porque, para ser vitorioso, eu teria que ser um bom vendedor de discos. Então, se libertar desse tipo de coisa e, hoje, ter uma multifuncionalidade na minha vida. Eu sou diretor, eu sou editor, eu sou escritor, eu sou poeta, sem precisar ser bom em nenhum deles, mas, assim, fazer tudo ao mesmo tempo me parece que me deu uma singularidade. Eu estou começando a descobrir a minha assinatura, veja você como paradoxo, mas é uma singularidade múltipla. A multiplicidade dessas atividades começaram a me definir a mim mesmo. Então, hoje, eu me meto a fazer muita coisa acreditando que eu já tenho um crivo, um olhar, um funil, uma escolha que é resultante dessa minha curiosidade e dessa minha cara de pau também, de fazer as coisas que eu não sou profissional. Que é necessário ter. Mas que a tecnologia talvez esteja nos permitindo. Se você tem um telefone no bolso, que já é meio maluco para a minha geração, e esse telefone ainda filma, quer dizer, mudou muita coisa. Todo mundo já é diretor, todo mundo já é músico, todo mundo já é poeta, o que a gente chamava de arte finalmente já está chegando ao ex-leigo, que passa a se tornar um ser vivo já com essa arte na mão. Você vê essa arte mesmo meio como aquela ideia de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Hoje você acha, então, isso muito mais próximo, já que cada um de nós somos diretores, a gente tem a tecnologia, na tecnologia se suporte a essa possibilidade. Você enxerga que isso hoje é muito mais possível de acontecer ou acontece com mais frequência? Eu acho que é o que vai acontecer com essa facilitação que a tecnologia está dando. Então, eu acho que está todo mundo nesse momento, quer dizer, todo mundo, as pessoas que têm acesso a essa tecnologia, que também não é todo mundo, mas essas pessoas estão experimentando o próprio olhar. Aconteceu isso comigo também, eu não fotografava nada, mas aí quando comprei uma câmera digital, comecei a ver que, não, então, peraí, eu posso juntar essa composição aqui desse retângulo, desse retângulo aí, com a ideia dos quadros de pintura que eu tenho visto, as composições dos ambientes, e também os livros de design que eu estou lendo, e também aquilo que ele falou, ou seja, você junta tudo e a nova tecnologia te facilita com que você acredite que você tem um olhar. Acho que o homem moderno, também discordo muito dessa palavra, acho que a gente nem chegou na modernidade ainda, a gente está lambendo a rapa do tacho. Talvez o contemporâneo seja mais correto. Então, o homem contemporâneo, ele sofre muito com a consequência desse sistema individualista, capitalista e especializado, ele sofre muito porque ele não acredita mais no seu próprio olhar, ele quer muito mais pertencer e se encaixar no sistema do que acreditar no seu olhar. Assim, por pior que seja o seu olhar, o seu olhar é único e a singularidade é que faz a arte. É a unicidade, é a subjetividade, é o ponto de vista. Então, não existe pior nem melhor quando existem individualidades e singularidades. Existe a variedade. Fazer com que o homem contemporâneo acredite no seu olhar como sendo obra de arte, eu acho que é o grande passo desse milênio que se abre, talvez desse século que se abre com essa tecnologia e anunciando esse cyber-homem, esse homem do silício, esse homem, esse tecno-moderno, não sei o que vai acontecer com a gente. Sabe-se lá o que virá, né? Muito bom. Paulinho, grande prazer conversar com você, é um prazer tê-lo aqui. Eu que fico feliz. Nosso Trocando Ideia. Obrigado pelo convite do espaço, ele foi inspirador para o papo. Com certeza. Nosso Trocando Ideia fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto